Eu sou John Groove, faço como ninguém faz, Conexão, verão 2024 O meu amor, é tudo, tudo que eu tenho pra ti, o amor, o amor, o mais belo e sincero, eu nunca vivi O meu desejo, é como for, que há de ser fim E é tão louco, que eu nunca, nunca senti, doença mulher, duas velas que ouvi Uma ceia, me chama por mim, porém não acredita, que eu estou aqui Mas o meu amor, está pronto pra ti, rola Isabela Isabela, tu és a dona do meu coração Vai Isabela, Isabela, tá legal demais Tu és meu sonho, tu és virar paixão Mas o seu amor, é tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor, que procuro, desde que te vi É uma mulher, que me deixou assim Eu apaixonado, desesperado Sua beleza, será a minha certeza Tu és tudo que eu quero, mas é tudo pra mim Isabela, tu és a dona do meu coração Com a Isabela, Isabela Tu és meu sonho, tu és virar paixão Eu sou John Groove, faço como ele faz É pra dançar Nenhuma mulher, me deixou canto assim Tanto apaixonado, tão desesperado Mas a sua beleza, será a minha certeza Mas é tudo que eu quero É tudo pra mim Isabela, Isabela Tu és meu sonho, tu és virar paixão Oh Isabela, Isabela Tu serás sempre a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela Tu és meu sonho, tu és virar paixão Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Menina, mulher, tudo que o homem tem Estrela do mar, estrela do céu Sogar com você, é doce e fio do mel Viver pra você, é lembrar que a vida é bela Por isso que eu quando tava feia isso Amém